Meu Deus, você tá aí? Como é que tá? E o coração batendo forte, o dinheiro, as criptos caindo, caindo, caindo. Bem, vamos conversar sobre isso no vídeo, ok? Olá pessoal, meu nome é Denilson Alves, como é que vocês estão? Espero que bem, pessoal, espero que bem mesmo. Bem, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar, no geral, no mercado, nessa queda que tá aqui, tudo bem? Mas antes disso, não se esquece, se inscreve aí no canal e se você gostar, deixa o vídeo e faça os comentários, porque assim a gente vai conversando, tudo bem? Eu tô tentando responder os comentários, mas graças a Deus são muitos e às vezes não dá tempo, mas eu tô tentando, ok pessoal? Mas é assim, se alguém fizer uma pergunta e você souber a resposta, ajude essa pessoa, responda qual é o problema, vamos nos tornar mais fortes aqui, beleza? Então vamos lá pessoal, notícias, ah, uma coisa, opa, já ia esquecendo, pelo amor de Deus. Pessoal, entra lá na minha página e fique conhecendo o meu kit Sucesso em Suas Finanças, um conjunto de e-books que pode ajudar vocês nas decisões financeiras, entregando, ensinando, fazendo vocês aprenderem fundamentos básicos sobre os investimentos. Mercado financeiro, matemática financeira e criptomoedas, tudo bem? Tá na promoção e está acabando o prazo de promoção que eu havia avisado aqui no canal, pessoal. Então, entra lá, conheça pelo menos, dá uma olhadinha, tudo bem? Então vamos lá pro vídeo, vamos lá. Pessoal, caindo, né, mercado caindo, gente desesperada, pessoas correndo pela rua, desesperada, chorando, perdi meu dinheiro, tô perdendo meu dinheiro. Calma pessoal, calma, calma. Bitcoin tá em queda, tá todo mundo sabe isso aí, se não sabe, pelo amor de Deus, né, como assim, como é que você entra nesse mercado aqui e não sabe que o Bitcoin tá em queda, né? É, notícias da China, né, reprimindo o uso de Bitcoin, que não vai deixar, criptomoedas. Então, traz pra baixo, é o famoso inverno das criptos, isso acontece em qualquer mercado, existem os períodos de baixa. Todo mercado é cíclico, tudo bem, pessoal? Existem os períodos de baixa, períodos de alta. Abril, nós estávamos no período de alta e entramos no período de baixa, tá? Então, tem que ter paciência. Vamos aqui, deixa eu dar uma mostrada aqui na tela aqui pra vocês aqui, vem comigo, ó, vamos lá. Então, pessoal, aqui na tela aqui, ó, não tem jeito, pessoal, é uma tendência, tá? O Bitcoin é o grande responsável por toda essa movimentação, toda essa oscilação do mercado, tá? Se a gente olhar aqui, ó, nas últimas 24 horas aqui, agora tá leve, né? Porque ontem tava muito pior, né, pessoal? Mas os valores despincando nos últimos sete dias aqui, é... Olha só, é muita gente, pessoal, tá? É muita gente, realmente, que vem numa tendência de baixo, algumas conseguem se manter, tá? Lateralizadas, tá? Mas a grande maioria, né, olha só, só a curva pra baixo. E é isso, pessoal. Agora é o seguinte, não é porque a gente tá no mercado de criptomoedas que as regras do jogo mudam. Não mudam, tá? As regras são as mesmas. O que muda é a velocidade, tá? O que muda é a velocidade, pessoal. É isso, tá? Mas as regras do jogo é, os fundamentos principais de qualquer investimento, de qualquer mercado em que você vai atuar, são três pilares, tá? Que é o risco que aquele segmento traz, beleza? O segundo pilar é o retorno que se busca naquele segmento. E os dois andam lado a lado, tá? Risco e retorno. E o terceiro é o horizonte. Quanto tempo você espera que aquele investimento seu chegue ao resultado esperado, tá? O que você espera desse investimento? E isso é pra qualquer mercado, pessoal. Isso é aqui nas criptomoedas, isso é na bolsa, isso é na poupança, isso são nos fundos de renda fixa, tá? Os pilares são os mesmos. O que ocorre que aqui, a velocidade, a volatilidade é muito alta. E tem gente que não tá preparada pra isso. A grande maioria não tá preparada pra isso. E o grande problema é que desde abril, né, muita gente vendo os ganhos muito rápidos e algumas pessoas com a ilusão que ficarão ricos da noite para o dia, entraram no mercado totalmente despreparados. E tem gente que não ouve o que a gente fala, que é, aqui não se coloca todos os ovos, pessoal. Nessa cesta aqui não se coloca todos os ovos, tudo bem? Aqui é o dinheiro da pinga, não é o dinheiro do pão. Lembra? Eu já falei isso várias vezes. E aí as pessoas não estão preparadas. Para quê, pessoal? Pra isso. Essas quedas, que pra muita gente, são tragédias financeiras, tá? E que podem fazer com que a pessoa perca o seu patrimônio, todo ou uma boa parte dela. Porque ela veio aqui e colocou tudo que tinha pra colocar de uma única vez. Não deixou reserva de emergência, tá? Então a gente tem que entender. Lógico, olha só. Tem os projetos... Pessoal, é tudo igual. Agora, os projetos mais frágeis também sofrem uma pancada muito grande. Olha a Dogecoin, caindo 46% nos últimos sete dias, pessoal. Tá? Polkadot, que é um projeto bom, caindo 43%. Olha só, a margem é muito parecida. A Ripple, 38%. Então a gente fica aqui... Olha a Cardano, pessoal. 33%. Alguém vai falar que a Cardano não é um projeto estruturado? Alguém tem essa coragem de dizer que a Cardano não é um projeto estruturado, pessoal? É impossível dizer. Até agora, o cara que deixou o seu dinheiro aqui, na Tether, né? Que é onde a gente... Eu, quando faço depósito... A primeira coisa que eu faço é jogar meu dinheiro pra cá. Tá? Porque eu jogo dinheiro pra dólar, tá? Então, esse aqui o cara tá bonitinho. E é a melhor opção de você fazer. Entrou, coloca aqui e fica observando. Tá? Vamos dar... Deixa eu dar uma olhada aqui na minha carteira. E é aquilo que eu falo, pessoal. É assim. Se você tiver preparado, você toma os BACs, mas não toma tanto. Por quê, pessoal? Porque você sabe. Você tem reserva em outro lugar. E aí você se protege. E aí você se posiciona. Olha, eu tinha colocado 100 dólares aqui na Hard. Tudo bem? Bateu 74 dólares, cara. Mas eu já ganhei, lembre-se. Eu já fiz vídeo que eu já ganhei 30%, 20 e poucos por cento com a Hard aqui em dois dias. Tá? Esses dias. Semana passada. Tá, pessoal? O que eu fiz? Eu coloquei mais 100 dólares nela aqui. Eu coloquei mais 100 dólares. Opa. Eu tô aqui porque eu vou me posicionar. E eu vou deixar alguma coisinha também aqui, ó. Mais 36 dólares aqui. No... Na TETAS aqui. Por quê aqui, pessoal? Porque eu vou deixar paradinho. Porque se alguma coisa cair mais, eu me posiciono. Eu vou lá e compro. A TETAS. 50 dólares. Não liguem, pessoal. Meus cachorros estão empolvorosos aqui com essa... Com o valor baixo das criptos aqui. Dizendo. Compra mais, Adenelson. Compra mais. E eu vou me posicionando. Eu vou aumentando a minha quantidade de moedas e tokens. Por quê? Porque hoje eu preciso gastar menos dinheiro para comprar mais tokens. Já que o preço de todo mundo foi lá para o chão. Tá? Então, enquanto o Bitcoin... Enquanto o Bitcoin não se ajeitar, tá? Nós vamos sofrer influências. Não tem jeito. Hoje, eu não tenho Bitcoin e não tenho Ethereum. Tá? Mas é uma boa opção. Olha Ethereum aqui, gente. Olha só a segunda criptomoeda do mercado, pessoal. 31% nos últimos sete dias. Tá? Nas últimas 24 horas, quase 6%. Tá? Olha a Binance, pessoal. Caindo 18% nas últimas 24 horas. Então, se você tinha a BNB, né? Se você tinha o dinheirinho e BNB, ela tá tomando 18% de ontem pra hoje. Olha só a Arda Cardano. Olha, R$5,30. Eu tô falando em reais agora. Vou jogar pra dólar, né? Eu tinha até esquecido disso. Jogar pra dólar aqui porque o pessoal gosta de ver em dólar, né? Vamos lá. Não tem. Não tem muito o que fazer, não. É tentar aqui aproveitar. Se você entrou em abril, realmente você tá arrebentado. Se você entrou agora, você tá pegando criptomoedas e tokens na promoção, pessoal. É isso. É isso. Não tem nada a declarar sobre isso. O que agora a gente precisa fazer é... Você precisa parar e pensar o seguinte. Eu estou preparado. Eu sabia como que era a regra do jogo. E outra coisa, tá? O pior erro que uma pessoa pode cometer agora é vender as suas moedas, os seus tokens. Esse é o pior erro, porque aí realmente ele está realizando o prejuízo. O que você pode fazer é proteger o seu token. Você pode vender pro seu token e entrar aqui em dólar. Mas eu ainda não faria isso. Uma estratégia é... Você pode trocar de token? Sim. Se o seu token caiu 40% e aquele token que você tava querendo comprar também caiu 40%, ótimo. Então os dois caíram proporcionalmente. Então você pode fazer a troca de tokens. Tudo bem? A troca de ativos. Por quê? Porque ele também caiu. Também perdeu valor. O que você não pode é simplesmente vender o que você tinha e ficar com o dinheiro na mão. Porque todo mundo baixou. E você está com o dinheiro na mão. Só que agora você está com menos dinheiro. Aí você vai esperar o quê? O mercado se reposicionar. O mercado se ajustar novamente. Pra ir novamente você comprar. Aí você vai perder muito dinheiro, senão todo o seu dinheiro, se você fizer esse tipo de ação. Tá bom, pessoal? Você pode até vender um ativo agora pra comprar um ativo que tenha tido a mesma queda que o seu. vender esse ativo, pra colocar o dinheiro no bolso, pra esperar o mercado se ajustar, é um erro primário, é um erro de principiante, tá? É um erro mortal pras finanças. Não importa o mercado que você atue. Tá? Então, galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Enquanto um choram, a gente vai vendendo lenço. Eu vou me posicionando. Por quê? Eu fico brincando aqui dentro, olha. Eu brinco aqui dentro dessa carteira da Binance. Eu nem levo consideração que está lá na minha Trust Wallet. E não levo consideração que está lá na Novadax. Como eu já falei pra vocês. Eu brinco só aqui dentro da Binance. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar girando o dinheiro aqui dentro. Mandar o dinheiro pro meu bolso? Não, não vou fazer isso. Porque se eu vender tudo isso aqui, se eu vender todas essas minhas criptos agora, e colocar o dinheiro no bolso, eu vou perder uma grana muito brava, pessoal. Então, não façam isso, tá? E vai entrar aqui no mercado de criptomoedas. Esteja preparado para essa volatilidade. Para a velocidade desse jogo aqui. Beleza, pessoal? Olha a perpetual aqui, olha. Eu coloquei 20 dólares. Ela caiu a 10. Você acha que eu vou vendê-la agora? Não vou vender. Tudo bem? Vai dizer que não é... Projeto interessante. Assustei. Isso aqui não é uma... Eu não acredito. Isso aqui foi mais uma aposta, realmente. Tá? A Estelar. O Win. Todo projeto... Bom, pessoal. Projetos no quais eu acredito. Win. Tron. Ripple. Maker. Agora, MDX. Teta. Dot. Gente, aqui, ó. Você acha que eu vou vender a Cote? Não vou vender a Cote, pessoal. Deixa ela aqui. Vai. Olha, eu entrei na Tezos. Chiba, que é para o longo prazo. Chiles. Deixa aqui, pessoal. Agora, o seguinte. Eu posso até vender. Mas como é que eu faço a venda? Ah, eu vou na Sushi. Aí, eu estou procurando um ativo que caiu a mesma coisa que a Sushi. Tudo bem? Eu não vou pegar esse dinheiro e colocar na mão. Não façam isso. Não cometam esse tipo de erro. É um jogo danado. Isso aqui a gente tem que ter paciência. E, como eu digo, reserva de emergência para você não ter que depender desse dinheiro que está aqui, gente. Beleza? Pessoal, paciência. Fiquem com Deus. Analisem bem os seus projetos. Tudo bem? Muito cuidado com o seu dinheiro. Haja e opere com responsabilidade. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Se cuidem.